Nesse tutorial vamos continuar o checkout transparente com PagSeguro e vamos estar recuperando os meios de pagamento e também as bandeiras. Só lembrando, você pode realizar o download do código fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. O que vamos implementar é o seguinte, vou utilizar como base o tutorial anterior que foi implementado para recuperar o ID da sessão. Depois de ter recuperado o ID da sessão, agora vamos estar recuperando os meios de pagamento e além de recuperar os meios de pagamento, vamos estar recuperando as bandeiras. Então é isso que vamos estar implementando nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e também para você que está assistindo o vídeo do canal pela primeira vez. Então, vamos ao tutorial. Anteriormente criamos o arquivo configuração. Neste arquivo foram colocadas as configurações básicas, sendo as credenciais do sandbox ou as credenciais do PagSeguro, no qual precisa colocar o e-mail, o token do sandbox, o e-mail e o token do PagSeguro, sendo o e-mail do PagSeguro. E aqui o seu domínio, lembrando que precisa ter o SSL. Conforme foi feito na aula anterior, eu peguei aqui uma hospedagem na qual tem já o SSL, conexão segura. Pois para o PagSeguro funcionar, precisa ter o SSL. Em seguida, também criamos o arquivo index, sendo a página básica com o botão pagar. Em seguida, ao clicar nesse botão pagar, é instanciado esta função que está no arquivo personalizado. Esta função vai chamar o arquivo pagamento e este arquivo pagamento vai obter os dados do PagSeguro através do curly. Depois que o curly retornar o valor, eu estou retornando o valor para o JavaScript. Anteriormente, demos o console.log para ver o resultado. Sendo este resultado aqui, clicando aqui em pagar, ele já trouxe o ID da nossa sessão. Agora, vamos estar implementando no checkout transparente, a parte para obter os meios de pagamento disponíveis no PagSeguro. Então, eu estarei agora obtendo os valores. Para isso, eu utilizo o pageSeguroDirectPayMetodo. Então, eu vou estar utilizando este JavaScript para buscar os dados. Então, eu já posso copiar. Eu já vou aqui no JavaScript e vou estar colando aqui abaixo. Somente antes de colar, eu vou criar uma função listar meio page de pagamento. Já vou saber que é para listar os pagamentos. E vou colar o código que eu havia copiado da documentação. Eu vou utilizar esta variável para buscar os dados. Eu estou passando aqui um valor simbólico e aqui vou ter a resposta. Eu vou colocar a resposta também no parâmetro retorno, conforme está ali acima. Aqui também retorno e aqui também retorno. Agora, eu preciso estar chamando esta função. E para chamar, eu vou executar ela depois que a função pagamento conseguir o ID. Depois que ela completar, então, posso pegar o complete daqui e colar aqui. E quando ele completar, ele vai chamar esta função aqui, listar meios pagamento. Estarei chamando esta função. E ao chamar esta função, eu vou ter o resultado. Eu vou dar agora aqui um console.log para ver o resultado. Console.log no retorno. E vou ver agora o resultado aqui no navegador. Vou dar um ctrl f5 para recarregar. E vou clicar em pagar. Podemos observar, erro falso. Então, ele não tem nenhum erro. Caso tivesse algum erro, iria acessar aqui. E aqui eu estou retornando os métodos de pagamento. Então, tem o boleto, cartão de crédito. Vou aqui em cartão de crédito. Temos o code 1. Refere-se ao cartão de crédito. Vou aqui em opções. Eu tenho o name. Vamos ver aqui. Tem mais informações. Também temos a imagem. Estaremos obtendo a imagem deste local aqui. Vamos ver agora aqui na documentação. Isto daqui é o mesmo que tem aqui na documentação. Veja abaixo um exemplo de resposta JSON. Mas foi reduzida para melhor visualização. Então, o que temos aqui de resultado. Este resultado aqui está de forma resumida neste local. Então, vamos utilizar este exemplo aqui, pois ele está resumido. É mais fácil de compreender. Temos boleto, débito online e o cartão de crédito. Vamos começar com o cartão de crédito. E no nosso exemplo aqui, podemos observar que não é somente um cartão de crédito. Ele possui vários cartões de crédito. Eu preciso ler estes valores individuais. Vou estar comentando este console que eu dei aqui. Em seguida, eu estarei lendo. Se forão, pois eu estarei utilizando o jQuery. Vou pegar o retorno que possui os dados. Retorno. Vamos ver o que ele está retornando. Ele está retornando isto daqui. Então, já posso copiar daqui. E colo neste local. Em seguida, eu vou ler o valor de quem. Vou ler o valor do credit card. Então, já copio aqui a posição credit card do JSON, que foi retornado. Ponto credit card. Vamos retornar aqui. Temos opção. Já copio a posição opção. Concatendo aqui. E agora, eu estarei colocando functions para ler o resultado. Variável i, e vou estar atribuindo para o object. Pois este é o object que eu vou utilizar para ler os dados. Abro chave, fecho a chave. Finalizo aqui com ponto e vírgula. Agora, eu estarei imprimindo o valor. Qual o valor? Este nome é que name mastercard. Porque atualmente, eu cheguei a indicar que eu vou utilizar o cartão de crédito. Em seguida, opção. Agora, eu preciso é o name. E este name que eu recuperar, eu vou querer imprimir no index. Então, eu estarei abrindo agora o index. E aqui no index, eu estarei informando que eu estarei imprimindo abaixo do botão. Para isso, eu abro uma div. Em seguida, o atributo class. Pois é através deste atributo, sendo o nosso seletor meio pg, que eu vou estar imprimindo os valores através do javascript. Então, é esta div que vai estar recebendo os valores. Eu pego este seletor que eu criei agora. E vou aqui no js. E aqui no js, eu estarei informando cifrão. Pois eu estarei utilizando jQuery. Em seguida, o seletor. Em função de ser um class, é um ponto, o seletor meio pagamento. Este seletor que vai estar recebendo este nome aqui. Mastercard, Visa e assim por diante. E para atribuir o valor, eu vou utilizar o append. E agora, neste local, eu vou colocar o conteúdo. Eu vou abrir uma tag, span. Já finalizo este span. E dentro deste span, eu posso estar imprimindo o nome. Somente eu vou concatenar. Colocar internamente o nome. Pego o object, que possui o valor. Todos os valores. Eu vou querer qual valor. Vamos ver aqui. É o name. Então, eu pego simplesmente o name. E colo aqui. Eu já vou estar imprimindo o nome do cartão. Vou ver agora o resultado. Vou dar um CTRL F5 para recarregar o JS. Clicar em pagar. E podemos observar que ele já está trazendo o nome. Amex Aura Brasil. Mas eu não quero trazer o nome. Então, eu vou estar comentando. Caso você queira trazer o nome, você vai imprimir desta maneira. Eu quero trazer a imagem. E para trazer a imagem, eu preciso colocar a tag img. Source. Indicar qual é o arquivo que eu quero abrir. Então, aqui eu estarei indicando qual arquivo que eu quero abrir. E o arquivo que eu quero é este daqui. Vamos ver o caminho que eu preciso fazer. Aqui dentro. Fecho aspas duplo. Concateno e fecho novamente o aspas duplo. E aqui internamente é que eu vou estar imprimindo o endereço da imagem. Pego o object novamente. Eu vou querer. Vamos ver aqui na documentação. Vai ser a imagens. Vou pegar esta posição. Copio a posição. Coloco. Em seguida, ponto. Eu vou querer qual imagem? A imagem small. Essa daqui. Copio. Estarei já colando aqui. Ponto. Em seguida, eu preciso o caminho. E o caminho está no path. Copio aqui o path. Colo neste local. Então, eu já terei o endereço da imagem. Mas, este endereço aqui. Mas, não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Eu preciso ter este complemento aqui. HTTPS STC PagSeguroall.com.br Este caminho aqui. Conforme está aqui no exemplo. Imagem pequena. 42 por 20. Imagem grande. Este endereço. Somente esta parte é fixa. E esta parte aqui é implementada de forma dinâmica. Pegando o valor do path. Coloco a parte fixa neste local. Vamos ver se já tem a barra aqui no final. Já tem antes do public. Já tem a barra. Então, eu não preciso colocar a barra neste local. Vou ver o resultado. Ctrl F5. Agora, eu vou clicar em pagar. Podemos observar que ele está trazendo a bandeira. E também está trazendo o nome. Por que ele trouxe o nome? Eu deixei esta parte aqui. Mas, não ficou legal com o nome. Isso eu vou pegar e comentar aqui também. Caso você queira deixar o nome. Mas, no meu caso, eu vou deixar somente a bandeira. Então, eu excluo esta parte. E vou ver agora aqui o resultado. Ctrl F5. Clicar em pagar. Carregou somente as bandeiras. Ficou melhor agora. Somente aqui podemos observar que as bandeiras estão juntas. Uma com a outra. Eu vou criar agora aqui um CSS. Primeiro um diretório. Novo. Pasta. Sendo CSS. Finalizar. E em seguida, dentro do diretório CSS. Eu vou criar um arquivo. Folha e estilo de cascata. Vai ser o nome personalizado. O NetBean já atribui o CSS. Finalizar aqui. Agora, eu retorno no personalizado. E vou atribuir aqui na tag spam. O atributo class. E esse atributo class vai ter um seletor chamado imgbandeira. Já é o suficiente para identificar. Agora, eu pego este seletor. E vou agora no CSS. Em função de ser um class. É um ponto. E vai ter um padding write. De dois pixels. Agora, precisamos incluir este arquivo CSS no index. Coloco o link. Em seguida, href. Vou estar indicando qual arquivo que eu quero carregar. Contra barra. CSS. Contra barra. Personalizado. CSS. Em seguida, o atributo rel. E vou estar informando que é um style sheet. Vou ver agora o resultado. Ctrl F5. Recarregar. Em seguida, vou clicar em pagar. E podemos observar que ele já trouxe a bandeira colocando o padding que eu havia colocado. Ficou melhor agora. Somente eu vou colocar um título aqui informando que essas bandeiras, elas referem-se. Vou aqui no personalizado JS. E vou estar atribuindo novamente. Aqui acima, antes dele ler o array. O seletor meio de pagamento vai estar recebendo o seguinte texto. Abro a div. Já finalizo essa div. E essa div somente vai receber um valor. Cartão de crédito. Vamos ver agora o resultado. Ctrl F5. Pagar. Cartão de crédito. Agora eu sei o que significa essas bandeiras. Agora o próximo, eu vou fazer em relação ao boleto. E o boleto é único. Então não vai ter várias bandeiras. Eu não preciso criar um for para ler o resultado. Porque somente vai ter uma imagem somente. Então eu vou retornar aqui na documentação. Aqui no JavaScript. E vou pegar somente um exemplo. Melhor eu vou estar criando ele do zero. Cefrão. Pois eu estou utilizando o jQuery. Em seguida, qual o seletor que vai estar recebendo o valor? É este seletor aqui, meio de pagamento. Ele vai estar recebendo os valores através do append. E este append vai estar atribuindo um valor. Primeiro eu pego o retorno. Que o PagSeguro retornou. Em seguida, esta posição. Conforme já foi abordado anteriormente. Da onde foi retirado. Agora eu preciso estar indicando que eu vou pegar da posição boleto. Pego posição boleto. Em seguida, depois da posição boleto. Eu tenho a posição opção. Esta posição. Já escopio. Colo. Ponto. Vamos ver a próxima posição. Boleto novamente. Já colo aqui. Vamos ver se temos mais alguma. Sim. A imagem. Vou querer trazer a imagem. Ponto. Vamos ver se tem mais algum. Sim. Small. Pego small. E agora o path. Que tem o endereço da imagem. Este endereço está no path. Coloco aqui no path. Eu já vou ter o path. Este endereço aqui. Somente eu preciso completar conforme foi feito anteriormente. Este valor. Eu vou criar uma tag span. Neste local. Depois eu vou estar concatenando com este valor. E depois eu vou estar finalizando a tag novamente. Então abro a tag span. E já finalizo a tag span. E esta tag também vai ter o seletor que foi criado anteriormente. O atributo class e este seletor. Agora eu preciso colocar a imagem. Abro a tag img. Em seguida a search para indicar qual imagem que eu quero abrir. Eu preciso colocar este endereço conforme está na documentação. Vamos confirmar. Este endereço aqui. Copio. Control C. E colo ele dentro do search. Depois ele vai ter o caminho que eu estou indicando. Finalizo o ponto e vírgula. Você também pode estar colocando o nome conforme foi colocado aqui acima. Mas eu não vou colocar. Então eu simplesmente abri o span. Agora eu preciso finalizar o span. Ele está sendo finalizado aqui. Está correto. A imagem. Eu abri a tag imagem. Então eu preciso agora finalizar esta tag imagem. Vou ver agora o resultado. Ir no navegador. Control F5. Pagar. E não encontrou a imagem e apresentou um erro. Vamos ver aqui qual erro. Eu estou colocando a tag MG. Abrindo. E ao invés de eu estar finalizando aqui. Porque vai ter um endereço completo da imagem. Eu finalizei aqui. Salvar. Vamos ver o resultado. Control F5. Pagar. Agora sim. Boleto. Somentei este boleto. Ele ficou na parte do cartão de crédito. Vou colocar aqui uma palavra boleto. A mesma coisa conforme eu fiz aqui acima. Colo. E vou estar colocando boleto. Assim fica mais fácil de identificar. Vamos ver o resultado. Pagar. E está aqui o boleto. Cartão de crédito. As bandeiras do cartão de crédito. E boleto. O próximo que agora vamos ter aqui. Cartão de crédito já fizemos. Agora temos o débito online. E o débito online também é vários bancos. Então não é somente um banco. Eu vou seguir a mesma ideia do cartão de crédito. Copio daqui. E vou estar colando abaixo do boleto. Neste local. E essa parte que está imprimindo o nome. Eu vou excluir. Porque eu utilizei anteriormente só como exemplo. Agora eu estarei lendo o valor. É da posição débito online. Desta posição. Copio então débito online. Em seguida vou estar atribuindo para o seletor meio de pagamento. Continua. A imagem também. Em relação a imagem. Este caminho permanece. Somente aqui. Vamos ver. Vai ter o object. Que é este caminho. Imagens. Vamos confirmar. Imagens. Em seguida. Small. Vamos confirmar. Small. E path. Está aqui o path. O path está ok. Então vamos ver agora o resultado. Atualizando a página. Em seguida. Pagar. E já imprimiu. As bandeiras relacionadas aos bancos. Eu vou fazer a mesma coisa conforme foi feito do boleto e do cartão. Colocando um título. Para isso eu copio este exemplo daqui mesmo. Copio daqui. Agora é com débito. Online. Então ele vai apresentar agora este título. Atualizando a página para recarregar. Pagar. E temos o débito online apresentando as bandeiras. Então eu já estou recuperando os meios de pagamentos. É claro que tem mais informações. Isso vamos estar trabalhando no decorrer das aulas. Mas já estamos recuperando os meios de pagamento disponíveis. Vamos finalizando o nosso tutorial. E no próximo continuamos. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo. Dá um like. E inscreva-se no canal. Clicando na foto abaixo. E também vai ter a sugestão de um tutorial. E de um curso. Dê uma olhada lá no curso. Combinado? 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 Combinado?